Se vocês forem procurar por aí, tem trocentos mil cálculos de como fazer isso, mas eu vou tentar fazer do jeito mais fácil possível. Primeira coisa, determina a largura que você vai deixar a sua lixa. Eu coloquei aqui 10 centímetros porque eu achei que era uma medida fácil de lembrar e assim, não vai ser difícil de mandar cortar, né? Que eu já mando lá na ADS pra cortar em 10 centímetros e eu vou fazer certinho, tá? Essa lixa aqui depois eu vou falar os tipos de lixa, mas essa daqui é boa pra madeira, tá? Costado bem grosso, ela é grossa pra caramba, dura, né? É a melhor que tem, assim, pra esse tipo de trampo. Não adianta você colocar lixa porcaria, tá? Se você quiser performance numa máquina dessa, tem que ter uma lixa boa. Primeira coisa aqui pra gente saber o tamanho da lixa, né? Sem ter que fazer trocentos mil cálculos, é cortar a ponta dela. A ponta dela tem que ser em ângulo aqui pra poder enrolar e ficar certinho aqui desse lado. Pra calcular esse ângulo aqui é só você enrolar a lixa um pouco aqui, né? Assim, o rolo tem que estar certinho, né? Pra poder fazer isso, tem que estar bem paralelo, porque senão não vai dar certo. A lixa também tem que estar cortada certinho paralela, tá? Independente da medida que você pegar. Eu aconselho a não fazer uma lixa muito mais grossa, muito mais larga do que isso, porque enrolar aqui acaba ficando mais difícil ainda, tá? Então, aqui você vai enrolar de um jeito que ele encosta direitinho, às vezes você pode até dar mais uma volta pra ver se tá casando aqui, ó, a emenda, né? Aqui, ó, tá legal, tá encostando tudo aqui certinho no rolo, tá? E aqui que eu vou fazer, aqui tem a pontinha, né? Eu vou marcar aqui onde eu coloquei a fita azul, eu vou marcar aonde que termina. Bom, é assim, lá ela tava assim, né? Desse jeito, pegando aqui, tá? Então quer dizer que essa ponta aqui, né? Essa ponta aqui e essa marca tem que formar, assim, é o começo e o fim do ângulo, certo? Se eu esticar aqui, eu tenho simplesmente aqui, pegar aqui e traçar daqui até aqui. É, mas aí eu fiz besteira, né? Porque você tem que cortar pelo costado, tá? Passar o ângulo aqui, tá? Aqui e aqui. Você corta pelo costado, né? Não vai cortar pela lixa, senão você vai lixar o seu estilete, né? Acorda que isso aqui escorrega, tá? Beleza. Agora aqui, ó Ó Certinho Ó, aí vem uma dica aqui Eu, assim, a lixa tá aqui no lugar, né? Eu subi a mesa E prendi, ó O que acontece? A lixa fica toda presa aqui, senão fica se matando Pra segurar Pra segurar o negócio Então toda vez que você for trocar a lixa Você pode fazer isso, né? Você pega e coloca aqui essa ponta Enrola, né? Aí você sobe a mesa Tá? Ela vai travar aqui E aí você consegue trabalhar Sossegado aqui pra prender a lixa Vou fazer tudo aqui Tá? No caso aqui, agora eu vou só Traçar aqui Aonde que é o fim Né? Aqui ela tem que vir dessa maneira Nesse ângulo Tá? E aí agora vamos cortar isso Dessa maneira, tá? Então aqui eu tenho o ângulo certo já Pra poder Eu vou fazer aqui Vou fazer aqui esse corte Ó Eu uso como modelo já Certo? Tá bem mais fácil Eu consigo fazer aqui na boa Sem Sem me cortar O bom aqui é fazer um gabarito Depois que você Traçou Isso aqui Que você sabe qual é a medida Você faz um gabarito De madeira Pra colocar a lixa E já cortar certinho Porque você tem que cortar de várias granas Né? Então você corta direitinho Tá? Beleza Temos os dois lados Aqui Já com O ângulo cortado E aí tem uma coisa Aqui, né? Agora você pode determinar Qual é o tamanho da lixa Que você tem que comprar Tá? Aqui, por exemplo Eu tenho que comprar uma lixa De 1,90m Tá? Então assim Cada vez que você trocar de lixa Eu tenho que comprar uma lixa De 1,90m 2m Vai? Pra 2m Porque você tem que fazer o ângulo aqui certinho Às vezes dá um pouquinho De diferença de largura Né? De 2m por 2cm Tá? De cada grana que você for comprar Tá bom? É pouca lixa Então vamos colocar lá De ver como é que fica De 1,90m De 1,90m De 1,90m De 1,90m De 1,90m De 1,90m Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto